Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 para a acara deles. Espero que no workshop, muitos membros que estão sejam e entusiascerem para participar do workshop. Temos sempre aprendizado, não se malu para perguntar, usam habilidades, e perguntam com mais senior. Então, sempre aprende para o Brasil, para o Brasil, ULD Kota Bandung, Maju, Jaya, Sukses! Yes, yes, yes! ULD Maju, ULD Jaya, ULD Sukses! Yes, yes, yes! Salam MJS! ULD Maju, ULD Jaya, ULD Sukses! Yes, yes, yes! ULD Maju! ULD Jaya! ULD Sukses! Yes, yes, yes! Legenda Adriana Zanotto